Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de história do nono ano. Eu sou o professor Marlon, o Val está aqui com a gente, dê um oi para ele. E vamos para a nossa melhor aula, para a nossa aula de história, vem com a gente, porque nós vamos conversar sobre milagre econômico brasileiro nesta aula. O que é isso? Seus aspectos positivos, o seu lado negativo também. Vamos entender isso um pouco melhor. Então tenha lápis, caderno, caneta, mão, porque você vai precisar anotar algumas informações. Sim, uma aula é para entendermos a economia do Brasil durante o governo militar, durante boa parte do governo militar brasileiro. Ok? Vem com a gente, então, para isso. Porém, antes, uma pergunta já tratando de economia para você se aquecer para a nossa aula. Na área econômica, você sabe quais foram as principais medidas tomadas pelos governos militares, principalmente nos primeiros anos do regime militar, assim que os militares assumiram o poder? Quais as principais ações executadas pelos militares? Sabe responder? Até por falar em economia, que é uma cédula de um cruzeiro, moeda do Brasil, vigente nos anos 1960, para você conhecer um pouco mais o sistema monetário brasileiro. Uma cédula diferente das cédulas atuais, é verdade, aí usada nos anos 1960. Não era o real a moeda brasileira, na época era o cruzeiro. Lembrou da resposta? Vamos lá, então? O que o governo fez de ações principais? Mais corte de gastos, aumento de impostos, contratação de empréstimos junto aos Estados Unidos, principalmente, a compressão, o achatamento dos salários dos trabalhadores, e eliminou a estabilidade no trabalho após 10 anos, que havia em lei uma estabilidade após 10 anos, eliminou e criou no lugar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Então, em medidas na área econômica tomada pelo governo militar desde seu início. Agora que se ambientou, vamos falar de economia do Brasil durante o governo militar, observe bem essas imagens. Ninguém mais segura este país. E ao lado direito, Brasil, ame-o ou deixe-o. Esses dois eslogans, eles foram muito usados durante os chamados anos de chumbo do regime militar. Você sabe por quê? Percebeu aqui uma ideia de um país que está avançando a bandeira no alto, no céu, tremulando? Ou então, uma frase muito mais incisiva, imperativa, ame-o ou deixe-o, dando a ideia de obediência durante o governo brasileiro. Então, você tem esses cenários aí de propaganda do governo militar brasileiro. E aqui, duas imagens para você que mostram as chamadas obras faraônicas. O que é isso? Calma, criança. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso ainda. Essas obras faraônicas são obras muito grandes, como à esquerda, a ponte Rio-Niterói, e à direita da sua tela, a hidrelétrica de Itaipu. Essas duas grandes obras, elas foram construídas durante esse chamado milagre econômico brasileiro. Muito dinheiro disponível para obras, para ações de obras do governo no Brasil. Milagre econômico e obras faraônicas. Você vai entender um pouco melhor durante esta aula. Falando então nisso, o que foi esse milagre econômico? Ele foi idealizado, foi construído pelo ministro da Economia, Delfim Neto, e ocorreu no governo do general Emílio Garrastazu Médici, principalmente entre os anos de 1968 e 1973. Então, nesse período aí, que também marcou, mais ou menos o mesmo período dos chamados anos de chumbo, o aumento da repressão do governo contra os inimigos, os subversivos, também marcou esse milagre econômico, esse grande crescimento da economia brasileira. Três fatores combinados e conjugados para esse milagre acontecer. Primeiro, um crescimento da economia brasileira a uma taxa média anual de cerca de 11%. Então, um grande crescimento econômico anual. Ainda, índices de inflação relativamente baixos e expansão do comércio exterior. Portanto, vamos lá de novo, crescimento grande da economia, cerca de 11% ao ano. Inflação relativamente baixa, comparada a esse crescimento, e uma expansão do comércio exterior, das exportações do país. Esses fatores combinados aí geraram o chamado milagre econômico brasileiro. O que foi esse milagre econômico, então? Esse grande crescimento da economia possibilitou ainda um estímulo à propaganda positiva do governo. Essa propaganda de um país que realmente estava no caminho correto. Como, por exemplo, a imagem mais à esquerda. Então, você percebe ali pássaros voando ali e este é um país que vai pra frente. O Brasil estava decolando, voando na economia. O Brasil é um país que vai pra frente. Ou a imagem mais à direita da sua tela. Repare que a primeira imagem em cima é um botão de rosa. Um botão de uma rosa. Com a frase, até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro. Então, até começar o governo civil-militar. A partir dessa ditadura civil-militar, a rosa desabrochou e a frase, então, o futuro chegou. Então, você tem uma propaganda do regime civil-militar do Brasil, usando principalmente a ideia aí do progresso econômico que o país estava alcançando. A atividade pra você, observe bem essa imagem, onde está ali de novo a frase, Brasil, um país que vai pra frente. É a capa de um álbum de figurinhas de propaganda do governo Médici, feito na década de 1970. A pergunta pra você, observe minha imagem. Que tipo de mensagem esta imagem quer transmitir? Responde aí. A atividade pra você, observe minha imagem. A atividade pra você, observe minha imagem. A atividade pra você, observe minha imagem. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A mensagem aqui é a ideia de progresso. Você percebe pelas imagens que as crianças estão montando com as figuras o mapa do Brasil. Nessas figuras você tem imagens de progresso, de modernidade, de tecnologia e de grandes figuras históricas do Brasil. Portanto, a ideia de um país que está em progresso, progredindo, melhorando, que tem história, mas que também está entrando na modernidade. E completa o slogan Brasil, este é um país que vai pra frente. Então você tem a ideia aí de progresso sendo construída pela propaganda do governo militar no Brasil. Falando em propaganda, o futebol também foi usado como propaganda deste Brasil que estava dando certo. A seleção brasileira de futebol conquistou a Copa do Mundo no México em 1970 com uma seleção que encantou o mundo. Aliás, a imagem à sua direita mostra o capitão daquela seleção brasileira de futebol, Carlos Alberto, Carlos Alberto Torres, junto com o presidente Médici. E eles ali então segurando o troféu como se fosse uma vitória também do governo. Como se o presidente houvesse ajudado a conquistar aquele campeonato mundial de futebol. A conquista foi muito usada como propaganda política e essa imagem, essa referência. Além disso, em 1971 foi criado o Campeonato Brasileiro de Futebol. Já havia campeonatos nacionais antes, disputado por times de todo o país. Mas com outras nomenclaturas, outros nomes. O governo militar então, interferindo no futebol, resolveu criar o Campeonato Brasileiro. Mostrando essa união aí do Brasil. E usou o campeonato para incluir clubes, times de outros lugares menos acessíveis ao futebol. Como uma ideia aí também de recompensa política àqueles elementos políticos que estivessem mais alinhados ao governo. Então a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol em 1971 também está dentro dessa ideia de usar o futebol como propaganda de um país que estava dando certo. E ainda nesse Brasil que dava certo, as grandes obras acontecendo pelo país. As chamadas obras faraônicas. Que fazem referência ao faraó, a ideia das grandes pirâmides. Isso mesmo. Foram construídas grandes obras, como aquelas que nós vimos no início. A ponte Rio Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu ou esta aqui da imagem. A rodovia Transamazônica com 4.223 quilômetros de extensão. Aliás, essa como o nome diz, uma rodovia que deveria atravessar todo o norte do país, passando por toda a floresta amazônica. Uma obra que deveria atravessar o Brasil de leste a oeste. Obra essa gigantesca, porém que não foi concluída e que consumiu muitos recursos do país. Que levou o país a fazer grandes empréstimos, deixando grandes dívidas. Mas a ideia de obras faraônicas, obras muito grandes. Outras, a usina hidrelétrica de Tucuruí e outras grandes obras criadas neste momento. Desse milagre econômico do Brasil durante o regime militar. Exercício, leia comigo esse texto. A indústria de construção também foi beneficiada pelas obras de infraestrutura do governo. Que afetaram positivamente a produção de cimento, de materiais de construção e assim por diante. Pergunta pra você, o que eram as chamadas obras faraônicas durante o milagre econômico brasileiro? Música 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 Uma questão bem objetiva e muito fácil. Você prestou atenção no que a gente conversou. O que eram obras faraônicas durante esse milagre econômico do regime militar? Eram grandes obras, obras gigantescas. Principalmente nas áreas de transporte e energia e os exemplos que nós demos nessa aula. A usina hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio Niterói, a rodovia transamazônica, obras gigantescas. Aliás, durante muitos e muitos anos, durante décadas, a usina de Itaipu foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Então, obras realmente grandes. A rodovia transamazônica com mais de 4 mil quilômetros de extensão. Porém, não foi concluída, mas com todo este projeto, a ponte Rio Niterói, uma ponte gigantesca aí no Rio de Janeiro. Então, você tem grandes obras, obras faraônicas, obras gigantescas. Porém, o milagre econômico também tem o seu outro lado. Aumento das favelas, das periferias, principalmente nas grandes cidades. Baixos salários, apesar de riqueza no país, os salários dos trabalhadores eram baixos e os sindicatos tinham pouquíssimo poder ou sequer existiam, controlados pelo regime militar. Ainda, grande concentração de renda, o que gerou um aumento da pobreza, ou seja, um aumento da desigualdade social. Enquanto a riqueza se concentrou na mão dos mais ricos, os mais pobres perderam o poder de compra, perderam o poder econômico. Perda de propriedades dos pequenos agricultores e muitos conflitos no campo, principalmente com a não realização da reforma agrária. Período em que a reforma agrária ficou estagnada. Então, você tem muitos pequenos agricultores perdendo suas propriedades. Ah, o crescimento dos chamados boias frias, ou seja, uma mão de obra muito precária no campo, na área rural. Trabalhadores que recebem por dia trabalhado, sem garantias, trabalhistas, sem direitos sociais. Portanto, uma mão de obra muito precária aumentou neste período. E ainda, baixos investimentos em saúde e educação. O milagre econômico reverteu grande volume de dinheiro para obras de infraestrutura, para empresas estatais. Porém, baixos investimentos em saúde e educação, comprometendo muito esse desenvolvimento social da população brasileira. Como chegou ao fim este período do milagre econômico? A partir de 1973, ocorreram tanto fatores externos quanto internos, que levou a esse milagre econômico dar sinais de queda, de esgotamento. Fatores externos, reflexos das crises do petróleo devido a conflitos lá no Oriente Médio. Maior região produtora de petróleo no mundo, no Oriente Médio. Com alguns períodos de guerra, isso elevou o valor do petróleo. E isso acabou causando uma crise do petróleo, com a elevação do valor, inclusive internamente, levou a um desgaste aí da economia brasileira. Fatores internos, devido aos baixos salários, a maioria da população já não conseguia comprar o que as empresas produziam. Então, esse é um problema. As empresas mantiveram um ritmo alto de produção, porém, as compras estavam aí estagnadas ou até diminuindo. Porque a população não tinha uma renda tão alta continuadamente. Os salários estavam baixos, comprimidos, cresceu muito pouco, então a população tinha menor poder de investimento. Esse também é um período marcado por vários estudos que mostram que houve muitos desvios de verba. Corrupção. Nessas grandes obras públicas, nesse grande volume de dinheiro entrando no país, houve muitos e muitos casos de corrupção também. Exercício para você agora fazer com calma, tranquilinho. Você vai organizar um quadro. Isso, na sua folha. Dois lados. De um lado, você deve colocar os aspectos positivos e, do outro, os aspectos negativos do milagre econômico brasileiro. Liste aí os principais aspectos positivos e negativos. Vai lá! Tchau! 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 foi um exercício tranquilo para nós resumirmos esta aula, certo? De um lado você colocou o que foi bom do milagre econômico, os aspectos positivos, outros pontos negativos que também aconteceram durante esse milagre econômico brasileiro, o que você marcou aí mais ou menos. Do lado dos pontos positivos, aumento de empregos, o crescimento do PIB, do produto interno bruto do país, aumento das exportações e a construção de grandes obras importantes, as obras faraônicas, como a ponte Rio-Niterói e a hidrelétrica de Itaipu, como pontos negativos, porém, a roxo salarial, ou seja, a compressão dos salários, a diminuição do poder de compra, o aumento da dívida externa, causado principalmente pelo aumento dos empréstimos, o aumento da concentração de renda e da desigualdade social e os baixos investimentos em saúde e educação, que, portanto, prejudicaram a área social. Houve o lado positivo, houve o lado negativo, você acertou a maioria, garanto, não é? Muito bom, criança! E o que você aprendeu nesta aula? O milagre econômico brasileiro aconteceu principalmente entre os anos de 1968 e 1973 dentro do governo do presidente Médici. Além disso, a propaganda também neste mesmo período foi muito usada pelo governo num tom ufanista, num tom de exaltação do país, exaltação do Brasil, como na imagem que nós abrimos nesta aula, Brasil, ame-o ou deixe-o, ou seja, a ideia de que um Brasil muito forte, com as pessoas amando o Brasil. Apesar do crescimento econômico, também houve aumento da desigualdade social. Essa é uma das marcas também do milagre econômico brasileiro. É isso, criança! Nós ficamos por aqui nesta aula. Bons estudos pra você! Tchau, povo!